Aqui é uma superfície aqui, aqui é só a superfície Do lago, assim, uns aguapé, né? Pegou? Falei que é mais de profundidade Bonitão Falei que é mais de profundidade Cheio de pintinha, né? Tá querendo isso aí não, é? É, sai rasgando Falei que a isca é de fundo, filho É, é dele, filho, é bem maior Vou dar ré pra te ajudar Dá ré, dá ré Não sei, né? Não, mas é bonito, é bonito É abeixão, mano Pra cá, né? É bonitão, velho É bonitão, velho Trabalho bem provocante É, top Outro Trabalho bem provocante É, a barbelona lá Trabalho provocante É Pra cá Trabalho provocante Cuidado vai ficar o dedinho, hein? Vai 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 Pode soltar Olha Peguei Pegou? Aí sim, caralho Que peixe é esse? É bom, hein? É bom, Zé É bom de peixão, Zé Parece um bass Um tilápia Não, é um amarelão É de violência Dá uma ré, dá uma ré Você viu, por favor? Acho que é azul É azul, não passa não É grande ou azul, mano? Viu que é azul, mano? Olha Deixa eu abrir a tampa aqui Fica aí na frente Falei que tinha, mano Eu tinha visto Falei pro Jusso, mano Tá Feixão da porra Feixão da porra Ai, caramba Así é Bonito, hein, velho Aí esse peixe dá uns 40, mano Você é louco, mano! Ai, não pode mexer nada Pega o... Demorou, mas saiu, hein? Deixa eu soltar uma ilhinha Deixa eu pôr pra cá Será que é um vento? Não, velho, o bagulho bateu... É, foi lá mesmo, bem na banquinha Primeiro veio um peixe daquela galha ali Tenho certeza que vai ter uma sombra de peixe, mano O que você quer fazer agora? Tirar foto? Não, só vamos filmar na medida e depois vai bater foto já 37? 37,6 Não vou nem chupir, a gente pegou um 38 Ah, tá, 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 tá Descresce a milhão mesmo então, velho Cresceu e vira comida Ponto Olha na minha também, rebojou, você viu? Pegou? Pegou Pegou um pouquinho só Aí, Gilson Só foi eu falar Amarelinho, ó Agora eu vou pegar um também Olha, veio atrás da sua, Victor Veio? Veio Eu vim e rebojou Aí, os pequenininhos que eu falei Isso aqui é grande, caralho Não, o que veio atrás Veio uns quatro dedos, Victor Pegou Pegou, pegou Pegou Nossa Aqui, tá aqui Tá aqui, tô, tô, tô. Deixa eu pegar ela rapidão. A outra tava atrás, mano. Não, ela só errou. Tinha duas, Gilson. Tinha duas. Que da hora, velho. Olha o tamanho. Não faz nada pra você ver. Gilson, a outra veio atrás, você não viu? Tinha duas, Claudio. Que louca, velho. Ela vai pular, não deixa eu pular não. Não deixa eu pular não. Quem tá com o controle? Tá com o Gilson. Tá, só que dá pra não ir lá, que lá tem pau. Não, ali ela não vai, não. Não, 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 Gilson. É muito rápida, né, mano? É uma matriz chanzona. Olha ele. Ela briga, mano. Que da hora. Força não, não força não. Agora, bem na moral. Agora eu vou te ligar, velho. Não, pode ligar, pode ligar. Já tá cedo. Tá cedo. Briga pra cacete, mano. Tinha duas? Tinha duas. O Gilson não viu, tinha duas. Você chegou a ver, Gilson? Eu vi ela vindo bater aqui. Não, eu vi a outra passou de baixo. Entrou, acho que é a maior que eu já peguei. Eu também acho. O que é essa daí, mano? Espera. Deixa eu tirar a água. 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 Caralho, que jumenta. Que briga, né, mano? Você é louco. Deixa eu tirar a água. Deixa eu tirar. tá aqui atrás de você já que gigante vai Põe perto de você agora Faz uma cara de tonto Deixa eu sair daqui Não, é só pra sair Mas o Victor já bate foto Olha pra cá Isso, assim, assim Do jeito que tava Mais um pouquinho, aí Top Tá bom Lodival Bombeiro Boa, animal Show de bola, hein Não, o rio sobe rio de peixe Mas Não é que fecha O rio continua desovando, né Um corniche Peguei Nossa, meu Deus Ele achou que ele queria Não era isso que eu queria? Ele achou que ele queria Mano Grande Isso, hein Que senhora Mano Quando eu pego os grandes Vem isso aqui, ó Na verdade Isso aqui veio primeiro Naquela vez Isso aqui não é pão de isca O que você acha pão de isca? Bateu na quininha, lá Geraldo, né Peguei Nossa, é grande Bonito Lubina, lubina É grande, velho Tô falando pra vocês Falei pra você que era grande, mano Começou a levar a linha, velho E aí, ó Aê 35 Bora pra água Ah, que peixe bravo Não deixou nem filmar direito Esse peixe também é nativo O jacundar Ninguém soltaram o jacundar Opa, peguei Opa Ops, a vida Outro jacundar Aí, tá vendo? Queria os triquezinho Ele ficou bravo Pegou pela lateral, velho Oi, Gilson O que você me diz? Faquinha, ó Mas eu acho que já tá pra misturar Então não, ó Cuidado aí Deixa eu ver se eu vou azul puro, Hitor Sei lá Por isso que ele tá bravo, né? Tomou na... Como que eu vou pegar você, peixe? Tem que segurar você pela boca, mano Tô bravo, hein? Também tomou uma regaça O que eu falei aqui é foda, velho Caralho, caralho Você viu? Não Pulou igual o meu, pulou Deve ter charutado, né? Chançou nada Não me garantei Para, pô O piso aqui bate muito bravo, velho Nesse canto Igualzinho o outro É, animal Bonitão Mostra aí Acho que é mais bonito que o outro Bonito Acho que é um pouquinho maior Um centímetro Ah, mede aí, ó Porque é o 39, eu já põe na rega 39, Gilson Não Não, 33 Vai ter mais gordinho Tá Vou soltar ele Solta Top Não, 33, eu já põe na rega